Música Pessoal, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de incertezas, a ansiedade toma conta de todos, em todas as cidades, em todo o estado, em nosso país, no mundo inteiro, enfim. Nós nunca passamos por uma situação como essa, mas eu estou aqui para dizer que as pessoas estão entendendo em Campinas as propostas feitas pelas autoridades. Estão de quarentena em casa, preservando o dom mais precioso que Deus nos dá, que é a vida. Este momento, preservar a vida, quer dizer, ficar em casa. Essa é a grande iniciativa que todos, ou quase todos em Campinas estão tendo. Mas nunca é demais pedir para que vocês mantenham esta quarentena. Mantenham-se em casa, conversando, dialogando, orando, rezando, cantando, mas preservando a vida, que é o dom mais precioso, como disse, que Deus dá a cada um de nós. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. E hoje, ficar em casa é preservar a vida que Deus nos deu.